Por que algumas pessoas, mesmo escovando o dente, ainda tem cárie? Apesar da má higienização ser a principal causa da cárie, existem outros fatores que colaboram para o desenvolvimento dela. O tipo de alimentação e a quantidade de água que é ingerida, o esmalte dentário que protege o dente está bem formadinho, se a quantidade de bactérias que tem na sua boca está muito alta e se realmente a sua escovação está correta. Quanto antes diagnosticar a presença da cárie, melhor. Conseguimos realizar uma restauração e ficar lindo novamente.